Bom, eu vou continuar por aqui porque nós vamos voltar novamente na sessão da Câmara, porque a Ana Cristina está por lá e tem mais informações agora dos trabalhos dos vereadores sobre a coleta de lixo. Ana, é com você. Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, porque na sessão de hoje o vereador esteve cobrando melhorias no setor da coleta de lixo em Três Lagoas. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre a sua indicação hoje na sessão, o que se trata dessa reclamação que o senhor... Ana, o que se trata é que a empresa financiar que presta serviço de coleta de lixo no nosso município, ela tem um sistema que ela montou os lixos de todo o quarteirão numa esquina e aí demora muito para recolher. E nós fomos procurados por vários moradores da cidade, lá do bairro Jupiá, informando que está causando grande transtorno, mau cheiro, vira um lixão na esquina de cada pessoa. Aí os animais, como cachorro, gato, rasgam o lixo e causam aquele transtorno. Então, o que eu estou cobrando, oficializando a empresa financiar, que ela estude uma forma para agilizar a coleta do lixo. É claro que nós sabemos da dificuldade de recolher o lixo de lixeira e lixeira. Se eles estiverem continuando com esse plano de fazer esse monte de lixo na esquina de cada pessoa, que tenha agilidade para recolher o lixo, porque causa grande transtorno, sim, aos moradores. Então, fomos procurados pela população de Jupiá, mas várias pessoas da cidade vêm reclamando a tempo. Eu estou oficializando e espero que a financiar tome providência e agilize a coleta o mais rápido possível para evitar esse transtorno na frente da cada pessoa, com mau cheiro, lixo, enfim, transtorno muito grande para os moradores de 3 de agosto que está acontecendo. Está aí a indicação do vereador Adriano César Rodrigues, hoje voltada para esse serviço de coleta de lixo. É o que o vereador colocou, não é um problema que ocorre apenas no bairro Jupiá, mas em outros bairros da cidade, moradores têm reclamado justamente sobre isso, sobre a demora dos coletores de pegar ali o lixo que fica na rua e, infelizmente, os animais, os cães vão lá, acabam rasgando, deixando um transtorno ali para os moradores. Eu volto aos estúdios.